Eu tava nervosa, é óbvio, primeira cena de beijo, né, na TV, mas não foi o meu primeiro beijo, então isso já ajuda, porque tem gente que dá o primeiro beijo na TV, gente. Não vai ter como a gente fugir dessa pergunta, Pietra, foi sua primeira cena de beijo? Foi. E aí, me conta. Foi a primeira. E aí, menina? Aí, olha que fofinhos eles dois. E aí? Olha, gente, vou... É tenso, né? Assim, não é uma coisa simples. Porque assim, pra mim é mais um negócio de, eu vou beijar, assim, em cena, tipo, vai tá com a câmera, assim... Trabalhando. Vai ficar estranho o beijo? Então, assim, você tem todos esses pensamentos, na hora de ver o filme, será que vai ficar estranho o beijo? Então, eu lembro a primeira vez que eu vi o filme, que foi, assim, um primeiro corte, que era só todas as cenas juntas, não tinha nada de edição, que eu tava gravando tudo por um Popstar 2, e é a mesma produtora. E daí, o Rodrigo, que é o produtor, ele falou pra mim, ó, você quer ver o filme? Eu falei, o quê? A gente gravou faz dois meses, tá me perguntando se eu quero ver? Óbvio que eu quero. E daí, ele me mostrou um primeiro corte. E daí, eu lembro que eu só tava assim, meu Deus, a hora do beijo, a cena do beijo, meu Deus do céu. Tem aí. Daí, chegou no final, assim, cena do beijo, eu olhei, eu falei, ai, graças a Deus, não ficou estranho? Não, ficou super fofo. E eu tava nervosa, é óbvio, primeira cena de beijo, né, na TV, mas não foi o meu primeiro beijo, então isso já ajuda, porque tem gente que dá o primeiro beijo na TV, gente. E aí, então, pois é, porque... E a gente tem que dar o primeiro beijo em gravação. Perdeu o beijo na cena. Ai, gente, é então. Tá acabado, né? É complicado, né? É complicado, né? Marro lente antes, assim, marca, né? Ai, gente, alguém me ajuda antes. Você declara pro crush, pra pelo menos ter ali uma experiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.